Música Música Olha a cabeleira do CC, será que é? Será que é? Será que é? Música Olha a cabeleira do CC, será que é? Será que é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é maoré? Parece que é preciado, mas isso eu não sei se ele é, corta o cabelo dele, 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 legal! Música 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 Música